Sport é um cachorrinho feliz e sortudo que adora praticar esportes, especialmente basquete e futebol. Ele também adora ensinar crianças e filhotes a praticar esportes. Quando Sport tinha cerca de um ano de idade, sua mãe saiu para caçar, e foi baleada por caçadores. Poucos dias depois, o pai de Sport encontrou o seu corpo e deu a notícia ao Sport de coração partido. Mais tarde, Sport foi apresentado a seus dois primos mais jovens, Tundra e Blizzard. Ele adorava seus primos, e deu a Blizzard o apelido de limão azedo. Quando ele descobriu que Tundra se juntou à patrulha canina, ele decidiu encontrar donos para si e teve seis famílias diferentes antes de desistir, quando todos ficaram com muito medo de seu sangue de lobo o tornar selvagem. Um dia, ele foi visitar Tundra e os filhotes e, durante um jogo de basquete, Reider o convidou para entrar. Sentindo-se um pouco mal pela situação do filhote, Reider deu a ele um título honorário e um distintivo e o adotou no grupo. Tundra e os filhotes e os filhotes e os filhotes e os filhotes, Tundra e os filhotes e os filhotes e os filhotes.